Então, nesse ponto, Getúlio Vargas foi o herdeiro de José Bonifácio, porque o que Getúlio Vargas fez era o que o José Bonifácio queria fazer e não conseguiu. Lembrando que o José Bonifácio foi demitido por Dom Pedro. José Bonifácio era a principal figura do gabinete de Dom Pedro I, era o líder do gabinete de Dom Pedro I, mandava mais o Brasil do que Dom Pedro I. José Bonifácio organizou a Guerra de Independência. O nosso primeiro general foi José Bonifácio, porque José Bonifácio coordenou uma guerra que durou mais de um ano, uma guerra contra Portugal, que durou mais de um ano, que foi mais sangrenta que as guerras de independência da América Hispânica. Isso até o Laurentino Gomes, que é anglófilo até o tal, o Laurentino Gomes narra isso. Ele disse que foram 600 e poucos mortos, sobretudo na Bahia e no Maranhão. Ele falou que isso é o que se pode provar, mas que há estimativas que jogam o número para mais de 3 mil. Ou seja, a Guerra de Independência do Brasil foi mais sangrenta do que as guerras de independência da América Hispânica. E o que contaram para a gente foi exatamente o contrário, que a independência do Brasil foi um pacto de elite, que não teve derramamento de sangue. Mentira, teve derramamento de sangue, teve confronto, teve guerra, e teve confronto num espaço territorial muito grande, e o José Bonifácio foi o nosso general. Inclusive, o exército e a marinha no Brasil surgem pela liderança do José Bonifácio. Então, ele foi o nosso primeiro general e o nosso primeiro almirante. E o José Bonifácio foi demitido do gabinete de Dom Pedro I porque o José Bonifácio não queria contrair uma dívida com a Inglaterra. Isso é uma coisa pouquíssima falada também. Quando o Dom Pedro I e as elites do Brasil queriam contrair o empréstimo com a Inglaterra para pagar a independência, o José Bonifácio foi contra. E foi nesse momento que o José Bonifácio proferiu uma das frases mais famosas dele, que ele falou se preciso for, a gente fecha os nossos portos para o mundo, vamos para dentro do Brasil e vamos fazer das montanhas do Brasil as nossas fortalezas para defender a nossa independência, tanto de Portugal quanto da Inglaterra. José Bonifácio queria a independência tanto de Portugal quanto da Inglaterra. e ele falou se preciso for, fechamos nossos portos e viramos a China do Novo Mundo. Ele falou isso. Se preciso for, viramos a China do Novo Mundo, mas não vamos nos endividar. Resultado, foi demitido por Dom Pedro I, não só demitido, mas logo depois foi exilado do Brasil, exilado para ser morto em Portugal. O Dom Pedro I tinha combinado de assassiná-lo, e tinha combinado com o pessoal, com as pessoas desconhecidas dele, com os aliados dele em Portugal, para assassiná-lo em Portugal. E o José Bonifácio não sabia disso. Ele foi levado para Portugal assim como se estivesse indo para o exílio, mas em Portugal ele ia ser morto. Até porque Portugal queria a cabeça dele, porque ele foi a principal figura da independência brasileira em relação a Portugal. Só que, por sorte, teve uma tormenta e o navio teve que desviar e desembarcou na França. E nisso que desembarcou na França, ele foi avisado que em Portugal queriam matá-lo, e aí ele ficou na França. É interessante, isso aí eu não sabia não que ele ficou na França. Não sabia não. Ele ficou na França. Aí depois ele voltou para o Brasil, ficou na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, e foi nomeado... Ele se reconciliou com o Dom Pedro I, o Dom Pedro I se reconciliou com ele, e o nomeou tutor de Dom Pedro II. Função pela qual ele ficou mais conhecido na história. O José Bonifácio entrou para a história como tutor do Dom Pedro II, mas muito mais do que isso, ele foi o nosso primeiro general. Ele foi o nosso libertador. José Bonifácio foi o nosso libertador. Ele tem função no Brasil semelhante à do Simão Bolívar, na Venezuela, e à do São Martim, na Argentina. Uma figura importantíssima da América Latina, da história da... Ele é um dos libertadores da América. Mas difícil, mas nunca é lembrado assim. Curiosamente, quem vai lembrá-lo dele é o Laurentino Gomes, que é um liberal, que é um anglófilo, mas que, em tratando do José Bonifácio, teve uma grande honestidade intelectual. Então, o Getúlio Vargas é o herdeiro do José Bonifácio. E existe essa relação direta, porque o José Bonifácio ficou praticamente esquecido durante o Império, ele ficou esquecido porque, depois de ele ter sido nomeado tutor do Dom Pedro II, as oligarquias brasileiras revogaram a posição dele de tutor. Ele também só ficou de tutor por alguns meses, porque a posição dele foi revogada pelas oligarquias, e ele morreu pobre em Niterói. A rua José Bonifácio, no bairro de São Domingos, em Niterói, que é praticamente em frente à Federal Fluminense, ao campo de ciências humanas e letras da Federal Fluminense, é a rua em que ele faleceu, é a rua em que ele passou os últimos dias. Ele passava os últimos dias brincando com as crianças e contando histórias para elas. ele era uma figura folclórica na rua, mas praticamente todo mundo, pouca gente ali sabia da importância dele, até porque a maioria era analfabeta. Ele morreu em que ano? Você sabe em que ano ele morreu? Se eu não me engano, foi em 1835, 1836, por aí. Ah, ele morreu cedo, quer dizer, morreu cedo, né? Morreu cedo ele. Assim, o cedo é sempre o padrão de hoje, né? Se ele tiveram 60 e poucos anos aí, assim... Ah, tá legal.